Olá, amigos da TV VIP SP Online, sou Gustavo Mendes e hoje vocês vão conhecer um pouco do meu show Mais Que Demais, é um show que eu já faço há quase quatro anos, viajando o Brasil inteiro, já passei por todas as capitais, interior, lugar bom, lugar ruim, lugar que foi muito legal, lugar que foi uma merda. E aqui foi muito legal, público lotado, ingressos esgotados, mais de uma semana. Todo homem é gay, só que em líveis diferentes de homossexualidade. Tem um cara que tem relacionamento sexual com outro cara, tem um cara que não tem relacionamento sexual com outro cara, não gosta nem de chegar perto, mas em compensação escolhe o vinho pela uva. Aqui eu quero uma Pinot Noir. Ela não é Pinot Noir, não é Pinot Noir, ela não harmoniza com o feed-pato. Então eu quero um da verneza. Guiado! Guiado, bicha! Guiado, gay, guiado, gay, bicha! Homem que sabe a palavra harmoniza e roda a taça e cheira a rola, espinha a rola no cu! Quer falar dos outros, pô! O Mais Que Demais é um show que eu me divirto muito. Eu acho que para o público se divertir, é importante o comediante estar se divertindo também. Então eu sempre... eu não consigo fazer nada que seja obrigado. Então eu sempre estou mudando o show, criando coisa nova, trazendo amigos para perto. Só que eu tenho preguiça de mudar nome de show. Então eu fico mesmo novo, mas é sempre um show novo só com a Ariana, eu enjoo de mim mesmo, né? E nesse show eu reúno grandes textos da minha carreira, textos que eu aprendi, que eu escrevi enquanto trabalhava em bar, que é um público difícil. E as imitações, Maria Bethânia. Um novo amor Um coração Um céu azul Uma canção Um mais que um beijo Eu te desejo Um novo amor Alcione Tudo o que eu quiser Se quiser Será Só se me vem Vai ser Não vai dizer Bate a acreditar Tudo o que eu quiser O que eu quiser O que eu melhor O que eu quiser Se eu não me chique Se quiser Não vai ser feliz O que eu quiser Cabe-se imitar Até agora Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Tem a participação especial de um grande amigo meu Que veio brindar A noite que é o Ed Gama Um comediante muito legal Um dos grandes da nova geração Se você pensa que vai fazer de mim O daquilo que você faz Com mim Que eu Acho bom saber Que o grave Comigo Vai ter que mudar Vai ter que mudar Meu bem E você tem a vida inteira Pra viver Meu bem Eu saber o que é bom É ruim Acho bom saber De prazer Escolher Para te ver E também Claro Tem a presidenta Dilma Que não pode faltar Afinal de contas Essa entidade Habita em mim E não é legal Olha Quero agradecer a todos vocês Seus lidos Da TVVIP SP O que? Olaire Beijo na alva Seus lidos O Brasil O mundo passa por uma crise Desde 1998 Você tem todo o direito De eliminar-se E preocupar-se Mas eu vos peço Paciência Porque nós vamos fazer isso Nós vamos Nós estamos Nós Eu Pensando Nas periodistas Não adianta ficar batendo panela Porque eu acho muito retardamento Eu tô lá em casa Minha casa é toda blindada Vocês acham Você tem Quando a blindada Acústica Do lado do alvelo De repente Eu conheço O paciente Muito bem Tudo bem Tudo bem Olha Não Eu tô batendo Eu tô batendo Leção Eu tô batendo Eu tô batendo Porque se eu não sou a presidente Eu tô batendo Eu tô batendo Você tem Na primeira Eu comecei a surgir Prova da Marina O que este povo quer de mim? E Deus me respondeu Companheira Companheira